Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 e na DLC Breaking Ground. Bom, eu falei que ia terminar de circularizar aqui as manobras, todos os satélites estão com 2.863.000 metros, então eles estão em uma órbita que eles são síncronos entre eles, então eles não vão mudar essa órbita, vão ficar assim para sempre, porque a órbita é idêntica deles. E vamos sair aqui, a gente tem uma missão, a gente tem que construir um rover nesse episódio aqui, eu vou testar ele aqui no KSC, fazer os experimentos que tem para fazer aqui no KSC, para a gente poder usar ele na nossa próxima missão que vai ser pousar na lua, tá? Já com o rover já. Se tudo der assim, a gente vai aproveitar toda essa ciência que a gente vai pegar aqui no KSC e vai já gastar os pontos que tem, porque agora a gente depende de aumentar o nível do nosso prédio de ciência e desenvolvimento, né? Bom, vamos lá. A gente não tem muita opção, porque não temos ainda a cadeirinha, né? Não temos ainda a cadeirinha. Então o que a gente pode fazer? A gente pode controlar o nosso rover aí com uma... Com uma sonda, só que aí vai ficar ruim porque eu queria ter um... O Kerbal controlando para fazer os experimentos também de tripulação, né? A lata de pouso, ela não é a ideal, tá? Mas no caso aqui, o que eu tenho disponível aqui para fazer uma... Uma sonda, ela é a melhor que eu tenho no momento, tá? É a mais leve de todas, cara. Fora ela, é só a sonda mesmo que pesa 100 quilos. Ela pesa 660 quilos, tá? Então vamos usar ela mesmo. Tá, e a partir dela aqui a gente vai desenvolver a coisa toda. Eu acho que eu vou colocar... Talvez estruturas. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui de estrutura. Por enquanto eu só tenho a viga, né? Eu tenho o segmento de viga por enquanto. Não é muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer um roverzinho, pelo menos para a gente brincar lá em Moon lá. Mas a gente não tem muita opção. Enquanto a gente não liberar o próximo tire, que libera a cadeirinha... É... A gente fica meio sem opção. Mas vamos ver aqui. Vamos pegar a rodinha aqui... É... Vamos liberar a rodinha aqui do rover. Pera aí. Vou colocar ela aqui. Nesta posição. Vamos colocar a simetria radial. Colocar duas aqui. Vou colocar assim. É bem capaz que ela vai tombar. Não é uma posição boa aqui para colocar as rodinhas. Mas eu quero testar. Quero um roverzinho bem tranquilinho, bem simples. Aí, beleza. Vamos dar uma girada nela aqui. Vamos dar uma... Afastada aqui para dentro. Lembrando que... Quanto menor a área que eu utilizar aqui da... Das rodas... Maior é a minha chance de tombar. Olha, eu acho que assim dá para arriscar. Talvez a gente tenha que fazer alguma alteração de... Na tração aqui das rodas aqui. Mas eu acho que assim dá para... Dá para dar uma arriscadinha. Vamos colocar aqui alguns experimentos. Vamos pôr aqui... Um easterigoo aqui em cima. Deixa eu virar ele... Assim. Vou colocar aqui um... Só um só. Aí. Beleza. Temperatura. Pressão. Ótimo. E talvez... Talvez não silencie a junior. Vai ficar meio escroto, mas... Ah, que legal. O jogo não está deixando eu travar o... Aê. Não está deixando o quê, rapaz? Não está deixando o quê, rapaz? Aê. Beleza. Eu acho que... Isso aqui... É o suficiente. Agora a gente tem que colocar energia, né? Queria muito pôr a bateria aqui embaixo, mas eu acho que ela não cabe. E mesmo que eu colocar a bateria ali embaixo... Eu estou correndo o risco de bater ali. Vou pôr a bateria aqui. Isso aqui não é um over, né? Isso aqui é um... Sei lá que diabo é isso aqui. Mas... Eu acho que ele vai tombar. Mas não custa nada dar uma testadinha, né? Vamos colocar alguns painéis aqui para receber essa energia. Colocar simetria aqui. Aí os painéis em cima, beleza? E... Antena. Antena de conexão direta. Perfeito. Vou colocar aqui. Vai ficar legal um por quatro. Quatro antenas. Aí tem que dar aquela... Tiradinha para ficar... Dar um efeito legal, né? Aí assim fica bonito. Acho que é só. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tomei sem peça no momento. Deixa eu ver. Tem o... Esse desacopulador aqui. Eu não lembro dele. Mas eu também não vou gastar dinheiro com ele agora. Porque já que é desacopulador, então... Tem as peças de robótica disponível. Mas eu não tenho ainda como usar essas coisas. Eu preciso... Liberar o restante da ciência que eu tenho. Tá, vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui o nosso cientista. Opa. Tipulação. É da RGB, dá. Você tá muito... Tá muito afobado. Vem tranquilo. Bob. Vamos salvar isso aqui como... Test rover. É com R, né? É, acho que é. Vou salvar e vamos lá. Vamos dar uma testada nisso aqui. Se não tombar... Bem. Olha. Deixa eu ver o que tá acontecendo. É aí que eu acho que eu tô com os controles invertidos. É, o giro dela tá bom. Porque ela vai ter um giro... Opa. É. Os motores estão invertidos pro lado. Que eu quero virar. Os motores estão invertidos. Vamos configurar isso aqui direitinho. Ou então eu posso andar com ela pra esse lado aqui, né? É. Essa aqui é a frente. Isso aqui tá doidinho pra tombar. Tá, acho que aqui eu já tenho todos os experimentos. Deixa eu ver. Observar materiais. Ah, esse eu não tenho. Vou ter experimentos. Observar Mr. Egoo. Esse eu já tenho, mas vou pegar também. Porque tem um pouco dele. Vou dar uma saída aqui com o nosso amigo. Acho que eu tenho esse aqui. Relatório. É, esse eu já tenho. Vou pegar as coisas e reiniciar os experimentos. Devia ter colocado isso aqui num grupo de ações, né? Devia não. Vou colocar. Vou voltar lá e vou colocar num grupo de ações. Que eu não vou ficar clicando em tudo não. As antenas também ficaram bem escroto. E rapaz, tá meio que bugando isso aqui. Pera aí. Retrair a antena. Tem um pouco... Um pouco a área de... É, de equilíbrio aqui, né? O meu ponto de equilíbrio tá meio zoado. Eu vou fazer o seguinte. Vamos coletar aqui. Eita, rapaz. Perdi o experimento. Pera aí. Observar. Aí. Manter o experimento. Coletar. Ixi. Eita. Coletar. É também por causa do Mr. Gu, né, mano? Se eu deixar o Mr. Gu aqui, realmente vai ser embaçado. Mas se eu tirar ele, fica um roverzinho até que legal. Até que utilizável. Mas eu não gostei da posição das rodas. Não gostei. Vou fazer o seguinte. Vou voltar lá que eu preciso colocar isso aqui tudo no automático. Vou embarcar esse bicho aqui de novo. Vamos recuperar a nave. Vamos lá. Eu acho que eu tombo. Eu acho que... Eu acho que dá pra tombar, viu? Eu acho que dá pra tombar, mas eu vou... Eu vou arriscar, sim. Eu preciso fazer esses experimentos aqui também e... Eu acho que não vai dar pra fazer um rover agora, não. A cadeirinha ajuda muito, cara. A cadeirinha dá pra gente fazer um bem levinho com a cadeirinha. Assim vai ser bem complicado. Fazer esse aqui mesmo, só pra fazer esses experimentos aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui um grupo de ações. Não vai dar, não. Deixa eu ver aqui. É muito pesado. E muito desengonçado. Vou colocar aqui no... Eu gosto de colocar no Abortar, que é o Backspace. É facinho de lembrar. Vamos observar materiais. Ok. Vamos testar isso aqui. Aí, beleza. Vim pra pista de lançamento aqui, porque a outra pista lá é horrível. O rover fica travado lá. Eu esqueci de mexer, mas eu acho que eu tenho que desligar esse motor aqui, ó. Pra só virar na frente. Aí, beleza. Aqui na pista eu já tenho todos os dados. Vamos... Pera aí, eu tenho todos mesmo? Tem. Pera aí. Eu não tenho, não. Vou parar aqui. Acho que eu não tenho o AIV. Relatório AIV. Ah, não tenho mesmo. Beleza. Agora tenho. Estender as anteninhas pra ficar legal, né? Estender. Estender. Tinha que colocar isso aqui num grupo de ações também. Estender. E... Estender as antenas ficando um pouquinho torta, né? Coloquei elas no modo... Oh! Tá doida? Aí. Ok, vamos... Dar um rolê agora pegando ciência. Soltar o freio aqui, que senão não vai, né? Aí. Será que vai tombar isso aqui, mano? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.